Fala galera, saudações tricolores! Chegando para anunciar para você, finalmente as diretorias de Fortaleza e Internacional chegaram a um denominador comum com relação ao jogador David. O atleta finalmente vai ser vendido, vai defender as cores do time do Colorado. Amanhã eu vou trazer mais detalhes sobre essa transação aqui no Solto Leão. Um detalhe importante, torcedor do Fortaleza, é que apenas foi incluído dinheiro na transação. Muita gente noticiava, falava, até surgiu burburinho nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais ligadas ao Fortaleza, que o Internacional iria pagar um valor e incluir alguns jogadores na negociação. Essa segunda parte não vai acontecer. Nenhum outro jogador vai ser utilizado como moeda de troca na transação pela aquisição dos direitos econômicos e federativos do jogador David. Amanhã, mais detalhes aqui no Solto Leão. Forte abraço galera, saudações tricolores e Solto Leão.